Vem cá aqui comigo ó, Marcos Couto, vem pra cá coronel, Marcos Couto na Central de Flagrante agora trazendo as últimas informações, Marcos Couto, boa tarde meu amigo E a todos que acompanham o Tolerância Zero, da sua TV Atalaia, a TV do Sérgio Pano Estamos aqui na Central de Flagrantes e um fato que chamou a atenção foi uma briga entre família Briga essa que o cidadão teria surtado e com um pedaço de pau atingiu a cabeça do primo Foi na rua Jota, no conjunto Fernando Collor e Nossa Senhora do Socorro A ocorrência veio através do 5º Batalhão, vem comigo aqui, vem comigo aqui Neste momento, essa aqui foi a vítima que foi ao hospital, foi atendido, enfaixada a cabeça dele, ele aqui sentado Tá aqui aguardando o seu ouvido, aqui a cabeça dele aqui enfaixada E aqui no cantinho, bem agachado, é o cidadão, que seria o suposto agressor A informação da família, que ele teria surtado e com a tora de pau partiu pra cima do primo Os familiares vieram aqui na Central de Flagrantes, através do 5º Batalhão A mãe não vai mostrar o rosto dela não, só pra dizer E o filho da senhora? Ele já vem há muito tempo com um problema, né? E assim, a gente vem pedindo as autoridades de ajuda e tudo Ele estava com o desenvolvimento no HCP e ele saiu Só que no momento ele está precisando voltar pra fazer o tratamento certo Porque vai afindar acontecendo uma coisa até pior E que ele só agride praticamente toda a família E não é esse caso já Já tem outros casos, ele estava na casa da avó Ele agrediu lá Inclusivemente ele está com um mandato de lá pra não se aproximar de distância Pra já não se aproximar de lá que partiram Uma medida protetiva Uma medida protetiva Já contra ele, que ele é muito agressivo Ele é muito violento Entendeu? Eu botei ele pra fora de dele em casa no momento Porque ele estava querendo no momento agredir A mim e o meu outro filho Com palavras verbais Me chamou de ladrona Me chamou de cabueta Porque quando ele surta Ele não quer que ninguém chegue a chamar as autoridades pra ele Ele quer... Alguém dormindo em casa é um perigo É um perigo E acordar e... E acordar e fazer o mal Como ele já disse que ia fazer o mal ao meu outro filho Entendeu? E na... Agora minha filha, graças a Deus, não está mais morando na casa Mas eu tinha uma filha que morava, mas eu e um netinho Mas graças a Deus, hoje ele não está mais lá A senhora quer que faça o que, o delegado? Que ele... Que ele... Interne ele no local onde ele não deveria ter saído no momento Muito obrigado pelas informações Além desse fato No momento da ocorrência, Cláudio Nós flagrávamos a saída da viatura desse jovem A companhia dos policiais militares do 5º Batalhão E na entrada, no trajeto da viatura para a delegacia Nós até fomos barrados por um policial Olha, é abuso de autoridade Não mostre não, porque senão vou dar voz de prisão a vocês Mas tudo foi esclarecido Porque ele sabe que não foi abuso de autoridade Não é abuso de autoridade por parte dos policiais E nós estávamos fazendo aqui o nosso trabalho Então ele ficou nervoso, o soldado Mas já veio aqui conversar conosco Veio pedir desculpas E viu que a equipe do Tolerância Zero está ao vivo Porque já sabe, quando o fato acontece A notícia aparece Então ele com medo de estar conduzindo o preso para a delegacia E a nossa equipe estava atenta, filmando Ele achou que poderia ser colocado para a corrigidoria Como abuso de autoridade Por estar conduzindo o preso E eu disse a ele Inflagrante pode tudo Porque quando o fato acontece A notícia aparece Com imagens de Miro Ribeiro Apoio de Tênis Trindade O nosso TT Repórter Marcos Couto Direto aqui da Central de Flagrantes Para o Tolerância Zero Com ele Cláudio Luiz Valeu Marcão Olha aí, quando uma mãe chega A situação dessa É porque já não existe mais condição Nenhuma de convivência De relacionamento O ambiente está completamente perturbado E o futuro pode ser uma tragédia É, Cláudio Infelizmente, nesse caso Já está se anunciando uma tragédia Precisa mais do que nunca Quando a gente fala Estado Que o Estado Adote as providências necessárias Porque o desespero de uma mãe Ao querer que o seu filho Esteja no local Isolado Até de certa forma Entre aspas Preso para tratamento Logicamente Mas é o desespero de uma mãe A necessidade que se tem De se ajudar A essa mãe Nesse momento tão complexo Tão difícil Que é acabando Provocando a violência familiar